O leão é um animal mamífero felino, vertebrado e carnívoro de grande porte. O tigre é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, que habita o continente asiático. O coalho é originário da Austrália, é herbívoro e passa a maior parte de sua vida sobre as árvores. Os pandas gigantes, ou simplesmente os suspandas, são animais mamíferos solitários, originários da Ásia. As corujas são aves, em sua maioria, de hábito noturno, predadoras e que conseguem se deslocar por meio de um voo silencioso. Porquinho da Índia Um roedor simpático e preguiçoso. Medem entre 20 e 25 centímetros, e podem chegar até 1 quilograma. Tem uma expectativa de vida de 5 a 6 anos. Diferente de outros roedores, eles não têm hábito noturno. Em vez de ter longas horas de sono, preferem tirar vários cochilos ao longo do dia. Os lobos pertencem à mesma família dos cães. São conhecidos por sua inteligência e coragem, e também por serem capazes de viajar grandes distâncias. Esses animais estão relacionados ao folclore e às tradições de diversos povos e culturas. O que aconteceu são apresentados? Tchau, tchau.